Foi muito acompanhado esse caso de Minigito no município de Açú, se criou uma situação e é claro, é compreensível em relação ao caso, principalmente porque o primeiro caso ele veio a óbito, né? Infelizmente ele veio a óbito. E aí a partir desse processo, a gente já tinha divulgado na mídia como é que foi todo esse processo e acompanhamento desse caso. A própria CESAP entrou no processo, que é a Secretaria de Estado de Saúde Pública, entrou no processo através do setor de vigilância em saúde. Nós tivemos várias reuniões sobre a situação, fizemos a quimiprofilaxia das pessoas que estiveram em contato direto com aquela criança. Estamos acompanhando essas pessoas, nós temos a lista e até agora nenhuma dessas pessoas vieram a ter um caso, mais um novo caso confirmado no município. Graças a Deus, uma situação que está controlada. Teve aquela situação da UPA, que vários áudios circularam em redes sociais e que existia uma pessoa que estava na sala vermelha, uma mulher de 17 anos. Esse não existiu, né? Existiu uma criança que estava lá com alguns sintomas, né? Que foi encaminhada para Mossoró e que recebemos na UPA mesmo, né? O pessoal já tinha certeza de que não, Bertão, isso aí não é um caso confirmado. Não se preocupe, não vai ser um caso confirmado de meningite. Mas por toda a situação que foi gerada, Adail, principalmente através das informações falsas que foram circuladas em grupos de WhatsApp, né? Quando o WhatsApp é usado bem, é perfeito, mas quando é usado para fazer o mal, é complicado. E as desinformações, ela foi sendo publicada e foi compartilhada. Mas essa criança, ela foi para Mossoró, né? Estava lá no Hospital da Mulher. Mas aí é um caso que foi descartado. Não existe confirmação de meningite. E hoje nós não temos nenhum caso suspeito de meningite no município de Açú. Certo? Aquele realmente foi um caso isolado que a gente agiu de forma repetida para que a gente não pudesse ter mais um outro caso no município. Em parceria com a CESAP, a própria Secretaria de Saúde do município. O prefeito doutor Gustavo esteve sempre também nesse processo perguntando como é que estava. Inclusive ele gravou um vídeo tentando tranquilizar a população em relação, como médico, né? É claro, tentando tranquilizar a população em relação a essa situação. Mas hoje nós não temos nenhum caso suspeito nem confirmado de meningite no município de Açú. É, Berton, só uma pergunta aqui que eu nem sei se tem resposta para isso. Acredito que ainda não, ou não, talvez não tenha. Mas é possível se saber aonde a criança contraiu a meningite? A que veio a óbito, infelizmente, né? É possível isso ou infelizmente isso não vai ser possível de ser detectado? Na realidade ainda está em investigação, né? A própria CESAP está investigando por onde foi que essa criança, qual foram os passos dessa criança durante esse período para a gente tentar identificar, não, realmente foi ali. Mas é muito complicado a gente saber de onde veio. Não tem, não tem como explicar. A gente tem como mapear os passos dessa criança, dessa pessoa, né? Seja ela ou outra pessoa que contraiu a meningite, né? E aí a gente pode mapear, mas dizer de onde realmente foi é muito complicado. A gente não consegue identificar. A questão é prevenir, certo? A questão é prevenir, né? Tendo sintomas, é ir para a UPA, observar esses sintomas, né? Para que a gente possa realmente remediar aquela situação, né? Transferir para Mossoró, para que a gente possa ter um local que consiga observar a saúde daquela pessoa, entendeu? Para que a gente não tenha mais um caso de meningite no município. Se Deus quiser, não vamos. Não, não vamos. Não vamos. Se Deus quiser. Inclusive, em relação a esse processo, Diana, né? Que foi entrevistada, ela esteve aqui com a gente. Diana, que é a coordenadora do Estado... Assim, saúde da CESAP, ela se prontificou e a gente já está organizando essa agenda para que a gente possa ter um diálogo na próxima semana. E eu já convido vocês, enquanto rádio, enquanto mídia, para que esteja. A gente está só vendo o local, mas possivelmente o Cinteatro. Um diálogo com os profissionais de saúde e profissionais de educação sobre meningite, né? Sobre essa situação e outras doenças. Para que a gente possa dialogar com esses profissionais, para que a gente possa tirar dúvidas, tentar sanar algumas situações, mas a gente vai ter esse diálogo com Diana. Ela se prontificou na terça-feira, eu acho que às nove horas da manhã, eu passo para vocês, ela vai estar aqui no município, representando o governo do Estado, a Secretaria de Saúde Pública do Estado, em contato com esses profissionais e em contato conosco também. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia.